Bom dia, bom dia, estamos indo para o Vale da Gurita, que por lá tem Cachoeira do Ouro, Maria Concebida, que são outras cachoeiras belíssimas, né? Depois a gente vai almoçar no restaurante famoso aqui de Delfinópolis, restaurante Dona Doca, comida caseira e mineira, né, vida? E olha, gente, eles vêm num pau esses carros, só porque é bitelão 4x4 vem rasgando, então vai, vou voltando, aí a gente vai conhecer, se der tempo, essa Santo Antônio, porque não paga taxa de visitação, isso que é um quilômetro para frente da entrada da serra, que vai para a Cachoeira do Ouro e todas as outras. Isso, é um pouquinho mais para frente, aí depois retorna e entra na Concebida, Maria Concebida e na Do Ouro, e depois almoça e retorna. Então, olha, esquecemos o protetor? Estamos torrados aqui, está ardendo tudo, né? Hoje o dia está lindo, espero que dê para aproveitar bastante, a hora de chegar lá a gente mostra mais para vocês, beleza? Galera, está chegando de vã. Nossa, está lotado o camping agora. Então tá, até mais. Falou. Então, a gente está aqui na trilha Vale do Gurita, que vai lá para as Cachoeiras Maria Concebida, Cachoeira do Ouro, né amor? Isso. Dá para fazer com o carro normal, ó, esse carro da frente aqui, está sofrendo um pouco, né? Estraga um pouquinho, mas vai, ó. E ainda ele está carregado, tem 3 pessoas atrás. O carro está pesado. Se chover aqui, eu acho que fica mais difícil, aí eu não sei se o... Aí tem que ser 4x4. É. O normal, acho que não chegaria com chuva aqui não. Mas assim, ó, tempo de sol, o caminho sequinho assim, acho que até vai. Tchau, tchau. Bom, estamos chegando na primeira parada, que é a Cachoeira Maria Concebida. A gente vai ver o valor da taxa de visitação, daí a gente fala para vocês depois. Eu ia falar Maria Conceição. Maria Concebida. E depois a gente filma mais lá, beleza? Até já. Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá subindo o tronco, Tchau. É o tronco. Tchau, tchau. Isso aí, ó. Agora vamos atravessar aqui a ponte que liga a Cachoeira Maria Concebida, tá? Para passar, para chegar na Cachoeira tem que passar por essa ponte, que não é muito fácil, balança bastante. custa 30 reais a entrada, tá? Depois que passa a ponte, tem uma trilha. Não sei quantos quilômetros ainda, mas não é muito longe, deve ser um quilômetro no máximo. Mas deve ser uma trilhinha pesada, porque o casal acabou de voltar e eles não chegaram nem na Cachoeira, nem pagaram o acesso. Aí eles voltaram. Aqui, ó. Tem uma plaquinha indicando aqui. Balança a ponte, hein? Balança. Pai, amado. Dá um medinho, hein? Quem tem medo de altura, ó. Melhor não vir, não. É. Nós vimos gente que veio até aqui. Desistiu. Parou na ponte. Teve que voltar a fila, sair todo mundo da ponte da fila para o moço sair, porque ele tinha medo de altura. Isso aí. Lá a gente filmou mais. Bora. Bom, depois que passa a recepção, são mais uns 800 metros. Até Cachoeira. Paga 30 reais por pessoa. Tem ali a seta, tem banheiro, uma estruturinha, né? Para quem quiser comprar água, refri. É uma fazenda, parece ser um sítio bem simples. Isso. E os moradores vão cuidando aí de cobrar a taxa. A ponte é responsabilidade da prefeitura. Bem ruim. É bem antes, né? É um pouco antes, aliás, do sítio aqui. E o que eu acho que eles deveriam deixar um segurança, um monitor lá na ponte, né? Para orientar o pessoal. Só balança, a ponte. E não fica ninguém lá. Vai bastante gente ao mesmo tempo, não pode, né? Mas é isso aí. Por enquanto tá show. Tranquilo. Logo a gente chega na primeira queda ali. Aí a gente mostra mais. Chegou? Vou filmar aqui. Aqui é mais quentinho ou não? Ah, para a criança nadar aqui, ó. Bem mais tranquilo. Chegamos aqui na nascente da água e para lá, Poço do Açúgue. Vamos lá na nascente? Olha que delícia. Lá na outra? Lá na outra? Lá na outra? Vamos lá. Vamos lá. Essa é a cachoeira Maria Concebida. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente? Finalmente chegamos na cachoeira Maria Concebida. É fantástico. E a trilha? A trilha é puxada, puxadinha, curta, mas é puxada. Atravessa o rio, tira a bota. Tem que escalar diversas áreas ali, tem corda. Mas é lindo. Vale a pena. Vale a pena? É, por aí, moça. Agora bora dar um mergulho. Guarda. Tico. Tchau, tchau 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 Nós já visitamos lá, como se chama? Maria Concebida Maria Concebida Almoçamos em Dona Doca, muito bom Aí conhecemos ali o Rio Santo Antônio, a Cachoeira Santo Antônio Tchau 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 Dá pra fazer uma trilha E nadar ali Mas como já são quase 5 E a gente precisa achar um lugar no camping Mais plano pra acampar com a barraca de teto Então a gente já resolveu ir embora né Descansar, tomar banho Preparar outro churrasco É churrasco hoje? É É peteco de ontem E então a gente tá chegando aqui no Claro já No Camp, né amor? É Aí a gente vai finalizar o dia de hoje Mas amanhã... A gente tá sendo pronto lá com molho É, pode ser pra acompanhar Sim Bom, vamos ver A próxima faz de dia amanhã Isso Ou que ele tá descansado Mas, continue assistindo Delfinópolis não acabou Tem o vlog de amanhã, segunda-feira e terça E daí a gente mostra mais coisa pra vocês Tá bom? Até amanhã E... Tchau Tchau